A Interpol anunciou esta quarta-feira a entrada da Palestina na organização. A votação realizou-se durante a Assembleia Geral da Organização Internacional de Polícia Criminal em Pequim. 75 Estados-membros votaram a favor, 34 abstiveram-se e 24 votaram contra, entre eles Israel e os Estados Unidos, que se opuseram desde o primeiro momento à entrada da Palestina na Interpol. A Palestina foi admitida como Estado observador na ONU em 2012, como membro da Unesco em 2011 e do Tribunal Penal Internacional em 2015.